Do livro O Nome das Árvores de Rui Miguel Fragas Cada poema é outro poema Os teus lábios sempre tiveram a forma de um poema Encostam-se à boca para que o corpo os leia devagar Escrever é uma forma insensata de ler com as mãos E com as mesmas mãos ler dois livros ao mesmo tempo Riscar as margens e ligar os instantes Ter medo das cinzas do tempo e ainda assim querer guardá-las Chegas sempre antes de ti como uma palavra absoluta Todas as manhãs ressuscitam na curva dos teus caminhos Portas que se abrem como janelas que se cumprem Um fulgor de silêncios Lugares de uma improvável passagem Quando estás mais perto Há barcos que se iluminam no avesso de cada página Cada verso é outro verso Cada poema outro poema Textos sem métrica que os detenha Sem nome que os sustente nas águas mais escuras Como um ramo rubro de flores quase vermelhas És um lugar fechado Onde todas as palavras se abrem O teu corpo é o único mapa do teu corpo Um fulgor de silêncios Uma noite interior que incendeia todas as noites Há alturas em que um livro inteiro É só uma página do teu rosto Um espaço infinito de livros infinitos Janelas absolutas a rasgar as paredes impassíveis do tempo Lugares de uma improvável passagem Eu sei que os olhos Segarão na linha da manhã que se descoze Nas minhas mãos não há poemas para os teus dias Nem para os teus caminhos Palavras que os desvendem Quantas noites terão precisas Para te ter uma a uma?